Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. O secretário executivo do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, conversou com a NBR sobre o projeto Crescer, lançado nesta semana pelo governo. Segundo ele, foram criadas regras mais claras para dar confiança ao investidor, garantir mais investimentos e gerar empregos. As pessoas ficaram inseguras, porque as regras mudavam toda hora. Elas eram regras que não havia nenhuma racionalidade com a aritmética, com as quatro operações fundamentais, não havia soma de visão. As pessoas achavam que podiam, tinham o poder de fixar taxa de retorno, fixar uma série de preços que não são fixados individualmente. E isso gerou confusão, insegurança e as pessoas se afastaram. Agora, o presidente Temer está justamente procurando, dentro da Constituição, da legislação vigente no país, restabelecer esse ambiente de segurança e dizer a todos, brasileiros e estrangeiros, que as regras estão aí para serem cumpridas, obedecidas. As mudanças das regras, das leis, elas só serão feitas com tempo suficiente para as pessoas se informarem. As pessoas não serão surpreendidas, elas não receberão pacotes e medidas como no passado, que atropelavam tudo o que você acreditava, tudo o que você tinha combinado com o próprio governo. Agora, as medidas serão tomadas como medidas, com austeridade, com tranquilidade, com calma, com compostura. O presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga o registro no Cadastro Rural Ambiental, o CAR. O prazo para os produtores inscreverem as propriedades passou de maio para dezembro de 2017. O Cadastro Rural Ambiental é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele é usado para controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Também ajuda no planejamento ambiental e econômico dos imóveis e é pré-requisito para que o produtor tenha acesso a créditos e subsídios do governo federal. Para inscrever o imóvel no CAR, o cidadão deve procurar o órgão ambiental estadual ou municipal competente. E só reforçando, o prazo para fazer esse cadastro foi estendido do dia 5 de maio para 31 de dezembro de 2017. Foi prorrogada também por mais um ano a possibilidade para que os imigrantes haitianos que ingressarem no Brasil possam permanecer no país. A medida passa a valer até o final de outubro de 2017. Com a decisão, o Brasil prorroga pelo quarto ano consecutivo a emissão de vistos humanitários para os haitianos, em vigor desde janeiro de 2012. Existem no Brasil cerca de 80 mil imigrantes haitianos que foram formalizados com a concessão de visto humanitário ou estão em processo de residência permanente aqui no país. Uma campanha promovida pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha arrecada alimentos, roupas e materiais de higiene e limpeza para a população do Haiti. Quem quiser ajudar tem até o dia 30 deste mês. Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu o pior terremoto da história do país. Foram 200 mil mortos e milhares de desabrigados. O Brasil tem ajudado com o envio de tropas que colaboram com a segurança e reconstrução do país. Além disso, foi organizada pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha a campanha de solidariedade ao Haiti. Podem contribuir com doação financeira, se fizer contato com a gente. Pode contribuir com material de construção. Lá tudo é muito caro. Feijão, que nós queremos mandar porque elas são muito nutridas. E o feijão é muito importante. Leite em pó, material escolar, desde que não seja caderno. Eles têm outro sistema. Esse é o segundo ano da campanha que já arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos, roupas e materiais de limpeza. A expectativa é chegar a 70 toneladas até o final da campanha, no dia 30 de setembro. Essas doações, basicamente, elas seguirão para uma instituição, Sagrado Coração de Jesus, que tem uma escola onde eles, hoje, assistem 270 crianças. 270 crianças. Então, nesta escola, são servidas mensalmente 14 mil refeições. Essas crianças, elas fazem duas refeições por dia, assim que elas chegam de manhã e um almoço. E passam o dia todo lá. E as famílias dessas crianças também são assistidas indiretamente. Então, nós temos aproximadamente mil pessoas que são assistidas indiretamente. A ideia da campanha surgiu a partir de um grupo de amigos, que pediu apoio ao Ministério da Defesa, que tem atuado de maneira decisiva para o sucesso do projeto. No ano passado, nós utilizamos o navio de apoio logístico aos batalhões brasileiros no Haiti. Navio de apoio logístico. Então, esses navios, eles tinham uma disponibilidade de espaço. Quer dizer, a missão não saiu exclusivamente com essa finalidade. Nós aproveitamos o espaço disponível, por autorização do Ministério da Defesa. E quando esse material chegou no Haiti, o batalhão, uma equipe especializada do batalhão lá no Haiti, então foram os fuzileiros navais, se responsabilizaram em apanhar essa carga e transportá-las até essa instituição que cuida de crianças, fazendo a segurança. E quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 61992131031 ou enviar um e-mail para curia.gov.br. O Brasil está em campanha para retornar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. As eleições são em outubro. A secretária nacional de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, está em Genebra, na Suíça, e conversou com a gente por telefone. Ela disse quais os principais temas defendidos pelo Brasil na área. Reitera o seu compromisso com a causa e os direitos humanos, se propõe a avançar na proteção, na adoção, inclusive, de instrumento em prol dos direitos das pessoas idosas. Contribui também para a temática do chamado desenvolvimento sustentável, as metas do desenvolvimento sustentável. O tema da proteção aos direitos da diversidade sexual. Então, são pautas muito relevantes da agenda contemporânea de direitos humanos, o tema do combate ao racismo na internet, ou seja, todo o tema das violações na era digital. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.